Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bem gente, tirei essa questãozinha lá de uma prova de colégio militar e trouxe aqui para vocês, vamos resolver. Às vezes o candidato olha uma questão dessa e acha muito difícil e acaba chutando e a probabilidade de ele acertar é menor do que ele errar. Então gente, o que fala a questão? O algarismo da unidade de 2.014. Gente, uma coisa que o aluno não vai fazer jamais é desenvolver essa potência. Ou seja, multiplicar o 2 2014 vezes. Jamais. Então a ideia dessa questão aqui, gente, a ideia prática dessa questão é você observar o comportamento da potência de base 2 e seus respectivos algarismos das unidades. Então olha só, vamos começar aqui com 2 com expoente 1. Então 2 com expoente 1 é igual a 2. Então o único algarismo das unidades é igual a 2. 2 com expoente 2, 2 com expoente 2, gente, é igual a 4. Então o algarismo das unidades é igual a 4. Então 2 com expoente 3 é igual a 8. 2 com expoente 3 é igual a 8. 2 com expoente 4 é igual a 16. Então aqui você já pode perceber que aqui o algarismo das unidades é igual a 6. Aqui é 8, aqui é 4, aqui é 2. 2 com expoente 5 é igual a 32. Aí você vai perceber que a partir do quarto já vai repetindo. 2 de novo. O algarismo das unidades é igual a 2. Com certeza se eu fizer o próximo 2 com expoente 6 é igual a 64. Olha como vai se repetindo realmente. Repetiu 2, repetiu 4. Se eu fizer o próximo 2 com expoente 7, isso aqui é igual a 128. Então, consequentemente, vai repetindo o 8. Então, garanto para vocês, se eu fizer o próximo vai repetir, vai ser algarismo 6, tá? Então, olha só, gente, eu vou anotar aqui para vocês, colocar entre parênteses aqui, os possíveis algarismos das unidades numa potência de base 2. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 8, agora, e pode ser 6. Só que esse 6 aqui, vou até colocar de outra cor. Vou destacar ele aqui com outra cor, porque esse 6 aqui, vocês vão cumprir legal essa questão aqui, que vai ser um caso especial para mim. Vocês vão entender por quê. Então, o que vocês vão fazer agora? Você, toda vez que tiver uma questão dessa, com base 2, guarda, gente, cada exercício desse tipo aí, vocês têm que ver o comportamento da potência de base. Se for base 2, base 3, tá? Então, vocês vão ver o comportamento deles. Só que na base 2, tá? Você vai pegar o expoente e vai dividir, né? Ele começa a se repetir a partir de 4, né? Então, divide por 4, tá? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer um resto ou não, né? Então, quando aparecer resto 1, olha lá. Então, eu vou botar o 2 aqui, que é o expoente R. O R vai ser o resto. Quando aparecer o 2, quando aparecer na divisão aqui do expoente, aparecer o resto 1, 2, que é o expoente 1, 2. Os meus algarismos das unidades serão 2, tá? Quando eu fizer a divisão, meu resto C for 2, tá? Então, 2 expoente 2 é igual a 4. Meus algarismos das unidades serão 4. E quando for 3, 2 expoente 3 é igual a 8, né? Meus algarismos das unidades serão 8, tá? Agora, por que que eu circulei o 6? Quer dizer, eu coloquei o 6 num caso especial. Esse 6, toda vez que meu expoente for múltiplo de 4, meu resto será 0. E quando toda vez que meu resto for 0, meus algarismos das unidades, tá? Será 6, tá? Então, você vai pegar esse expoente e vai dividir por 4. Se for resto 1, 2. Se for resto 2, 4. Se for resto 3, 8. Agora, se for resto 0, vai ser 6, tá bom? Por exemplo, aqui, o 2 expoente 4. 4 é múltiplo de 4, né? Então, os algarismos das unidades foram o quê? 6. Aqui, se eu colocar 2 com o expoente 8, vai ficar o quê? 256. O 8 é múltiplo de 4. O resto é algarismos das unidades 6. Tudo bem? Então, vamos achar o resto da divisão 2014 por 4, tá? Porque ele começa a se repetir de 4 em 4. O resto da divisão. Se cair 1 nesses 3 aqui, se for 1, é 2. Se for 2, é 4. Se for 3, é 8. Agora, se for 0, é 6. Vamos lá. Vamos dividir o 2014 por 4, tá, gente? Então, fica essas dicas aí. Se for 1, é 2. Só usar o 2 como base e fazer a potência. Divide por 4, que é o 20, né? Vai dar 5. 4 vezes 5, 20. Para chegar no 20, 0. Desce 1, que não brincou, né? Aí vai dar, não pode, bota 0 no quociente e desce o 4. Virou 14, né? Agora, 14 vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Para chegar no 14, 2. Então, nós temos o resto 2. Então, se eu colocar no expoente 2 aqui, vai dar 4. Então, os algarismos das unidades de 2 com o expoente 2014 é igual a 4. Tá bom, gente? Então, fica essas dicas aí. Então, fica, guarda isso. Na potência de base 2, se for resto 1, você pega o expoente, com o expoente muito grande, não dá para desenvolver. Aí você faz isso. Agora, se for um expoente pequeno, tranquilo, você desenvolve e acha lá o algarismos das unidades. Agora, se for um expoente quase impossível de você resolver, você usa essas regrinhas. Se for, divide por 4. Se for resto 1, é 2. Só colocar no expoente de base 2. 2 com o expoente 1, 2. Se for resto 2 aqui, 2 com o expoente 2 é igual a 4. Se for resto 3, 2 com o expoente 3 é igual a 8. Agora, se for resto 0, aí seria o 6, tá? Isso que eu coloquei de outra cor. Show? Entenderam? É isso aí. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.